Aquário, horóscopo do dia para o signo de aquário, procure perceber o que está estagnado e improdutivo, a lua segue em virgem, momento para fazer ajustes, organizar a casa, local de trabalho, dar um jeito no que for possível, a sensação de leveza vem depois e será gratificante, vem comigo agora, prefira concluir o que já está vendamento e vem se arrastando, aproveite para simplificar a vida, perceberam que já não faz mais sentido, lembre-se, maturidade, quando abdicamos de prazeres imediatos em prol de algo maior de médio e longo prazo, para você de aquário vem comigo, seus relacionamentos estão protegidos, seus relacionamentos estão protegidos, será difícil encontrar alguém capaz de resistir a seu charme, não deixe de fazer contatos com familiares que não vêem algum tempo, Para você de aquário, meu ser de luz iluminado, a cor é bege e o número é 5, 59 e 61, para você de aquário a compatibilidade amorosa é com ares, com libra, com virgem e com câncer, Eu já sei como anda a sua vida ultimamente, você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, tudo que você faz não adianta, e quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada, e seu delicioso presentinho de Deus some do nada, O seu crush nem fala porquê, só pare e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar, Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua, enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida, mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza, se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, Como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional, você merece ser feliz, sim, não há de isso, meu whats está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês, eu vou interpretar o seu mapa astral, eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Então, fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, 24,90, o seu mapa astral interpretado, se conheça melhor, destrava a sua vida, quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, fale para você mesmo, Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade, isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom, não se esqueça meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar, Quem você ama, te ama em dobro, que nunca falte amor na sua vida, se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente, é com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial, curta esse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz, gratidão sempre! Para, 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 tudo você gostou que deu sininho, Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí